Fala galera, beleza? Olha aqui, esse vídeo de mais um vídeo e galera, hoje ficou mais um vlog pra vocês e dessa vez, gente, é o seguinte, hoje eu vou fazer muita coisa legal, então espero realmente que vocês gostem desse vídeo, mano, então já vamos lá, né, já vai deixando o like aí, né, e mano, eu arrumei minha casa, finalmente arrumei, já tá bem de boa aqui agora, né, não tem nenhuma bagunça, ah, é, eu achei que tava bagunçada na mesa de sinuca ainda, né, mas tá de boa, tá de boinha, né, enfim, gente, vamos ver como é que tá no carro, né, mano, pra quem não viu aí meu carro, Olha só que poçante, hein, que poçante, hein, mano, acho que vou dar uma volta com ele hoje, né, mas o clima hoje tá muito bom, né, e, mano, me desafiaram, me desafiaram aí, mano, e eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou pular de paraquedas aqui na minha piscina, vocês acreditam nisso, mano? Eu vou fazer isso nesse vídeo, ok, mas vamos ficar com calma, gente, eu vou ter que dar umas voltas aí, ok, tem muita coisa pra fazer, eu acho que eu vou no cinema também, ok, eu não sei, na verdade, eu vou dar uma volta na cidade, conhecer bastante, né, Então tá bem de boa, mano, tá bem de boa hoje, tô bem tranquilão, né, os vídeos tão tudo editados, olha só, mano, os vídeos tão tudo editados, mano, ó, aqui é trabalho, mano, aqui é trabalho, galera, olha só, o vídeo tá tudo editado, tudo certinho, né, enfim, então vamos dar um rolêzinho aí, ó, vamos dar um rolê, né, vamos lá que tem que mostrar um pouquinho da cidade pra vocês, né, e, mano, ainda tô sozinho na casa, galera, ainda tô sozinho na casa, ainda vai chegar mais gente aí pra morar comigo, né, enfim, então vamos lá, vamos com calma aí que já vai ter várias pessoas aqui na casa, né, Enfim, ó, vamos lá, e, portão, o que é isso, portão? Quase deu ruim ali, enfim, ó, vamos lá, gente, eu tô aqui preparado já com paraquedas e tudo mais, olha só, né, ó, tô pronto, mano, tô pronto, porém, galera, eu vou ter que deixar, na verdade, pera aí, eu vou deixar essa aqui em casa, né, que eu não vou lá pra, eu vou lá agora não, né, galera, agora eu, eita, calma aí, nossa, vai até uma fome também, deixa o carro ali, cara, tem problema ficar ali não, vou levar muita não, né, que aqui não passa muita polícia não, tá de boa, né, mas não façam isso, não pode, Tá ligado? Deixar o carro no meio ali, é que minha rua, ela é meio que, é meio que muito vazia, né, galera, então, deixa eu deixar isso aqui, ó, aí, ok, e pronto, gente, eu vou pegar aqui um queijo pra me comer na viagem, né, e aí, partiu, mano, vamos lá, aí, ok, né, vamos lá, vamos correr antes que a gente leva a multa, a gente vai levar a multa mesmo, galera, não pode fazer isso, não pode, aí, meu Deus do céu, mano, ainda não levei nenhuma multa aqui ainda não, né, É, mas meu carro tá ali no meio do cruzamento, cara, é, mas tá bem vazio aqui a rua, galera, aqui ninguém sai de casa, parece que, parece que o povo não sai, não se diverte, né, enfim, ó, vamos lá, o que a gente pode fazer de bom hoje, mano? Ó, eu, eu queria ir no Mac, não sei, né, mas já, eu acho que eu mostrei pra vocês no Mac, então vai ficar meio chato, é a mesma coisa sempre, né, e olha só esse carro aqui, mano, olha o carro do cara, mano, ô louco, um Bugatti, velho, que isso, né, enfim, ó, eu acho que vou dar uma volta na cidade, vou conhecer bastante, vou, acho que vou na praia, né, vou dar uma voltinha lá, gente, quem sabe a gente pode conhecer bastante a praia, será que é legal? Não sei, né, enfim, vamos lá, então Aê, galera, já estamos chegando aqui na praia já, vamos lá, então, eu acho que vou estacionar aqui atrás, ó, vai ser uma vaga livre aqui, ó, vamos lá, então, aê, e pronto, gente, pronto, vamos chegar, vou estacionar aqui mesmo, né, e, aê, Aê, eu acho que estou, eita, eu, eu, eu e minha peça, minha habilidade é estacionar carro, né, aí, ó, freio de mão, meu Deus, eu sempre esqueço, eu sempre esqueço, galera, aê, pronto, beleza, gente, estacionei aqui direitinho, na verdade, quase, ah, mas tá bom, tá bom, né, não tá muito fora, não, né, assinamento público aqui, né, bem de boa, ué, começou a chover, mano, ah, não é possível que aconteceu isso, velho, agora todo mundo vai ser da praia, mano, começou a chover, aí, ó, a praia tá vazia, Meu Deus do céu, velho, ah, nem adiantou vir pra cá, não, gente, olha só, a praia é muito bonita, tá ligado, olha aqui, tem essa, essa pontezinha aqui, tudo mais, né, que vai lá pros barcos, mas, olha só, mano, agora a praia tá toda, totalmente vazia, mano, ó, que isso, vazia que nada, mano, a galera tá toda aqui, olha isso, mano, tá, até que tá, tá um pouquinho cheia, gente, é dia de semana, né, então tá um pouquinho cheia, né, tá bem susta, olha só, mano, a galera ali tomando aquele banho de mar, né, E, enfim, mano, é, até que o clima tá bom, né, com o pessoal só uma chuva passageira aqui mesmo, né, o céu tá bem limpinho, né, pra chover assim tão rápido, né, mano, enfim, ó, menino aqui, enfim, gente, é, eu não trouxe copo de praia, né, então, é, nem vai, nem vai dar pra eu entrar na, na água, não, galera, eu queria muito entrar, né, tá muito calor, mas, enfim, mano, olha só, né, ou poderia comer uma comida demais, mano, não vê que tem aqui, galera, ó, eu vou comer uma comida aqui, Ah, não, ah, tem camarão, cara, é, 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 gente, hein, eu, 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 eu só, meio que a leste é camarão, então nem vou riscar comer outras coisas, não, né, porque, mano, vai que dá ruim, né, porque quando eu como camarão, galera, eu fico todo empolado, né, então, tipo, eu tenho muito medo de comer outras comidas do mar, assim, alguns frutos do mar, né, porque pode, vai que, né, dá a mesma coisa que acontece com, com camarão, né, então eu evito, tá ligado, eu evito, porque, né, eu nunca, nunca tentei, E, e, gente, é, deixa eu ver aqui, ah, onde que a gente pode ir, gente, eu vim aqui pra, pra praia e tudo mais, mas eu não tenho roupa de, de mar, né, roupa de mar, roupa de banho, né, pra me entrar ali e tudo mais, né, mas, enfim, então eu vou só dar um rolê aqui mesmo, ver como que tá aqui o movimento, né, e, é, tá, tá normal, galera, de semana não vai ter um check, não, mas final de semana que enche muito, velho, enche demais, e olha só a vista que tem aqui, mano, tem aqui um farol, né, e tem uns barquinhos ali e tudo mais, né, Mas, é, basicamente isso, gente, que não tá muito movimentado não, mas tá bem tranquilo, tá ligado, galera com a família ali, com as crianças e tudo mais, né, mas, enfim, vamos dar uma ainda lá no nosso carro, vamos ver que a gente pode também mostrar aí na cidade hoje, né, e eu tô enrolando um pouquinho, porque agora é meio que, deixa eu ver que horas que é agora, que, agora é, mano, ainda é uma hora da tarde, galera, e só é permitido subir com o helicóptero lá pra, 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 pra pular de paraquedas, Ah, eu tô meio que marcado às quatro horas da tarde, né, então, tipo, se eu ir antes não adiantar nada, que tem, tipo, o horário marcado, né, então eu vou, vou ir lá às quatro horas da tarde, vou pular, né, e aí eu vou pular na minha casa, eu falei com eles, eu falei com eles, eu vou pular na minha casa, né, e eles autorizaram, né, tipo, é bem de boa, né, tipo, eles falaram que tinha que saber, eu falei que sei, né, então, é, galera, eu sei pular de paraquedas, né, enfim, ó, eu tô, vou até levar o meu paraquedas da sorte, né, que é que ele tá lá em casa, né, e vamos lá, gente, vamos ver que a gente pode Andar aqui na cidade, vamos ver que a gente pode mostrar aqui pra vocês, né, hum, aqui, não sei pra onde que vai pro shopping, eu tô meio que perdido, que eu tô aqui, meio que no fim da, 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 da cidade, né, mano, é o mar, né, mas enfim, vamos dar um rolê aqui, galera, eu tô meio que perdido, não, qualquer coisa eu ligo o GPS depois, né, vamos só dar um rolê aqui pra ver O que que é aqui, olha só, mano, eita, aqui é meio que uma, uma área, uma área meio que nova da cidade, galera, deixa eu encostar o carro aqui Ô, louco, tão, tão colocando um prédio bem grande aqui, velho, olha isso, mano, ô, louco, né, mas, é, aqui, aquele shopping que ainda não abriu, tá indo em reforma também, aqui é uma, é meio que uma parte nova da cidade, vai abrir depois, né, vai ser bem top, né, vamos ver, mano, vamos ver o que que vai ter por aqui depois, né, Enfim, ó, eu vou ter que fazer o retorno, galera, que não tem mais nada, não, fazer o retorno por aqui, né, eita, meu Deus, né, vamos vir por aqui, galera, que aqui é bem que um pouco longe da minha, da minha casa, né, e ali também, ó, meio que o fim da cidade, como eu disse pra vocês Olha a ponte ali, mano, ali vai pra outra, pra outra cidade, né, mano, eu quero ficar por aqui mesmo, né, eu não quero pra outra cidade agora, não, haha, enfim, gente, ó, vamos lá, aí, boa, é, mano, tipo, eu tô meio que acostumado a dirigir com a câmera na mão, galera, então fica tranquilo, né, ok, aí, E também a cidade aqui é bem, bem tranquila, né, só fica agitada só a noite, hora de pico, né, então eu tô bem no horário bom aqui pra passear, né, galera Então acho que eu vou dar a ida em casa agora, eu tenho umas coisas pra me fazer também, tem que estar aqui pra agitar também, né, enfim, então mais tarde a gente vai lá e vai pro lado de paraquedas Aí, galera, tô chegando aqui já, e, peraí, deixa eu estacionar o carro aqui, aí, vai, boa, o portão tá, o portão tá top, mano, o portão tá funcionando direitinho Boa, aí sim, consegui estacionar de primeira, de novo, aí, mano, tô aprendendo, tô aprendendo, né, enfim Agora, gente, eu vou editar uns vídeos ali, eu tenho alguns pra editar, né, e também eu vou comer alguma coisa, mano, que eu tô morrendo de fome Fui lá na praia e vi os outros comer lá, comida, né, frutas do mar e tudo mais, e eu não pude comer nada, né, porque eu tenho medo de ter alérgica, mano, sei lá, mano Ah, os outros frutas do mar, que é só alérgica e camarão, né, então eu, tipo, evito, né, mas enfim, então eu vou preparar alguma coisa pra me comer aqui E depois eu vou editar vídeo e mais tarde eu vou lá, né, pra pular de paraquedas Galera, tô meio que atrasado, eu tava editando aqui, o tempo passou muito rápido, né, então, mano, eu tenho que correr, eu tenho que correr lá pra... Pra onde eu vou pular de helicóptero, né, pular de paraquedas aqui, eu não vou pular com helicóptero, né, enfim, vamos lá, galera, tô meio que atrasado E olha só, deixando a porta aberta aqui, olha só, mano, olha só, né, enfim, então vamos lá, galera, que eu, mano, o que que é isso? Meu Deus, a bateria do mar, tá descarregando, ai, ferrou, gente, então eu vou, quando eu chegar lá, quando eu estiver no helicóptero, eu mostro pra vocês, ok? Galera, assim, a gente tá chegando correndo aqui, mano, porque, seguinte, eu tenho que voltar em casa, né, pra pegar o paraquedas de novo, porque eu deixei lá, mano Então, quando eu chegar aqui, eu tenho que pagar por ele, né, porque, mano, eu tenho mil, né, mas chegar aqui eu tenho que comprar outro e tudo mais, né, até é mais caro Aqui lá eu comprei, né, porque, mano, eles dão de brinde, né, de brinde não, eles têm que comprar Mas, enfim, ó, cheguei aqui um pouquinho cedo, vou esperar o piloto chegar aqui, né, mano, porque, tipo, ele trabalha sozinho, né, galera Então, ele tem o helicóptero dele, né, então aqui é o lugar onde ele estacionou o helicóptero dele, né, então tem que deixar, né, tem que esperar ele chegar pra depois ele fazer o serviço, né Enfim, então eu vou esperar aqui, minha bateria tá um pouco acabando, então quando eu for, a hora que eu for pular, tá ligado, eu ligo a câmera e pulo, ok? Porque não tem nem como carregar ela aqui, né, mas, enfim, então, vamos lá Ok, acho que já tô perto da minha casa, aí, vou pular, vou pular, grande azul e vai Meu Deus do céu, caraca, eu tô muito baixo, mas, enfim, vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá Aê, 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 nossa, mano, não posso fazer da piscina Vamos lá, aê, olha isso, gente, olha isso, vamos pular direitinho Ah, meu Deus do céu Aê, 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 aê Aê, ai, aê, 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 vamos lá, aê Boa, gente, conseguimos, mano, nossa, foi muito fácil Muito fácil mesmo, né Mano, eu juro pra vocês, eu tava com muito medo de fazer isso, mas, infelizmente, deu certo, cara E olha só, a gente pôr aqui direitinho na piscina, mano, é um desafio bem hardcore, né Radicório Enfim, gente, então é isso aí Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixa o like, ok, mano Eu risquei minha vida, cara Se eu tivesse caído direto aqui, o meu parágrafo tivesse falhado Eu teria morrido, né Enfim, então deixa o like, ok Se vocês quiserem mais vídeos de vida de youtuber Mano, tem que deixar muito like E também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Beleza, galera? Então é isso aí Um beijão pra todos vocês e valeu, falou e fui! Tchau! Tchau!